Os sul-coreanos inovam este ano nas comemorações do Dia da Libertação e realizam performances em um aquário de Seul. A data é um dos feriados mais importantes do país e marca a saída do Japão da Península Coreana após a vitória dos aliados, que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em meio a peixes, inclusive tubarões, mergulhadores realizam cenas trágicas e de solidariedade. A apresentação também lembra os mártires do país durante o período de ocupação japonesa. Os japoneses governaram a Coreia com pulso de ferro e tentaram retirar todos os elementos da cultura local, inclusive a língua. A data é celebrada tanto na Coreia do Sul quanto na do Norte. Legenda Adriana Zanotto